Alô Santarém, tá chegando a filhinha de papai Fabi Souza pra você, alô Ricardo Santos, meu compositor estourado de Manaus Bora canal do Pedra, essa é pra estourar nos paredões Vou mandar um aviso, fica bem esperta Se vacilar no pai, ela passa a perna Te chama de amiga, a maior cara de pau De quem eu tô falando, vou mandar a real Tá, 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 larica, tá, 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 vai Teu namorado ainda te chama de amiga Tá, 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 larica, tá, 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 larica Toma o teu namorado ainda te chama de amiga Tá, 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 larica, tá, tá, larica Toma o teu namorado ainda te chama de amiga Tá, 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 larica, tá, 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 larica Toma o teu namorado e ainda te chama de amiga E aí mulher, se liga Você que gosta de roubar o macho das outras Faz isso não, sua galarica Mandou uma especial agora Cacá, batataria da cacá Vou mandar um aviso, vai Se vacilar no boy, ela passa a perna Te chama de amiga na maior cara de pau De quem eu tô falando, vou mandar um aviso Vou mandar um aviso, fica bem esperta Se vacilar no boy, ela passa a perna Te chama de amiga na maior cara de pau De quem eu tô falando, vou mandar um real Tá, 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 larica, tá, 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 larica Toma o teu namorado e ainda te chama de amiga Tá, 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 larica, tá, tá, larica Toma o teu namorado e ainda te chama de amiga Tá, 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 larica, tá, 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 larica Joga pra cima, joga pra cima E essa vai explodir, vai explodir Vai explodir, menino Fábio Souza e porrozão, filhinha de papai E essa vai tocar no canal do Pedra e no seu paredão A bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, é uma pirraça Ela é zica, ela é esculacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no baile, é golpe, ela desce, ela serve as maloca, vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no baile, é golpe, ela desce, ela serve as maloca, vai se apaixonar Fora da caixa, tão bonitinha Muito prazer, sou a bonequinha Minha esculpa, meu gloss, meu V3, meu deschampador Cabe tudo na minha bolsinha É good, olha meu good Essa boneca não faz good good Só sacanagem, esse é meu mood Se apaixona, mas não se ilude Desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe, sente que Ela só tem um corpão bem gelado E dois trago pra mim pra já Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca Ela pirraça Ela é zica Ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca Ela pirraça Ela é zica Ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa Só a bonequinha não sabe brincar Bonequinha não sabe brincar Chega no bairro É igual pela dessa Ela sobe, os maloca Vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar Bonequinha não sabe brincar Chega no bairro É igual pela dessa Ela sobe, os maloca Vai se apaixonar Fora da caixa Tão bonitinha Muito prazer Sua bonequinha Minha escova Meu gos, meu VT Meu Deus jogador Cabe tudo na minha Bolsinha da Gucci Olha meu Gucci Essa boneca não faz gostigude Só sacanagem Não se ilude Joga pra cima, bebê Desce com balão na mão A boneca é zica Desce com bumbum no chão Sobe, cedo e grito Ela só tem um copo bem gelado E dois tragos pra lembrançar Joga a mãozinha pro alto Que abre cadeira Já vai começar E a bonequinha Tá cheia de graça Ela não brinca Ela pirraça Ela é zica Ela esculacha A bonequinha Tá fora da caixa Vambora Sem meu forrazão Filhinha de papai Respeitável público Um show tão maluco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os deslizes que eu vou cometer Venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tenho um peito Pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora Desce Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Mesmo é assistir a queda Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mas tá aqui do alto, não tô te escutando Cê vai falando e eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito mais de me ver sangrando A canapuza cê viu? Cadê você? Ninguém viu Tô dominando o Brasil Vem a ver os deslizes que eu vou cometer Vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o som na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora, desce Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Mesmo é assistir Extra, extra Não fique de fora, desce Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Mesmo é assistir Gira a queda Chama que a filhinha tá on Cê é palestoso e vamos ao filhinho de papai Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Pra cima Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer Chama o meu mandão Se a filhinha de papai pra cima Eu tô querendo re... vai! A tua sentada no meu calo devagar Descendo e subindo e depois tu galapa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo... pra cima! A tua sentada no meu calo devagar Descendo e subindo e depois tu galapa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo re... vai! Galapa, 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 galapa Chama na filhinha que tá on, vai! Galapa, 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 galapa Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer Joga tudo pra cima! Se a filhinha de papai Eu tô querendo... vai! A tua sentada no meu calo devagar Descendo e subindo e depois tu galapa Vem! Sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo... vai! A tua sentada no meu calo devagar Descendo e subindo e depois tu galapa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, pra cima! Galapa, 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 galapa Machuca, bebê! Vem! Galapa, 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 galapa Oi, galapa! Esquecem, chama que a filhinha tá on Fábio Souza e Posmação filhinha de papai, hein Vem! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vem! Que eu fui abrir o áudio dela no roleiro Que eu fui abrir o áudio dela Chama! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, não é ameaça Essa vai com pressão Quem que ela dá, não passa A noite acordada, na cama pelada A doida que é varada Esperando pra espregar a raba Quem que ela dá, vai A noite acordada, vai Na cama pelada Esperando pra espregar a raba Vai, tapa, 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 tapa Varada, tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca, menino Tapa, 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 tapa Varada, tapa, tapa, tapa Varada na raba Esquece que a filha tá onde? Vuma! Vuma! Direto da MC, estúdio, meu parceiro Marquinha, o homem é bom demais Aí é massa, é escuro Vai! Pra quê? Pra quê? Vumbora! Vumbora! Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eita a pressão Abri o áudio dela no rolê Eita a pressão, aí vai! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua e eu em casa Daquela dara não é ameaça Joga pra cima, meu bandão Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra chegar a raba Quem quer largar? Vumbora! Vuma! A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra chegar a raba Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Aguenta, mulher, que o negócio é bom demais Tapa, 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 tapa Tapa, na raba, mulher Joga pra cima, meu bandão Esse é filhinho de papai Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Seu quando eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Cheguei no piseiro, encontrei essa sapada Da chapada de cachaça Seu quando eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Chega pertinho dela, mandando uma sentada Pra olhar pra ela E era de olhar pra mim, assim se começava até o fim Eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Com a linha na viala no escuro, cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Sou sua garota e você é meu pai Desço, desço, desço a noite toda Sou sua garota e você é meu pai Eu cheguei no piseiro, vai Tá chapada de cachaça Ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Cheguei no piseiro, encontrei essa safada Tá chapada de cachaça Ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Cheguei no piseiro, encontrei essa safada Tá chapada de cachaça Ligo o paredão, ela fica descontrolada Eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Com a linha na viala no escuro, cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda É meu pai Desço, desço, desço a noite toda Sou sua garota e você é meu pai Ai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a lada lada acabar Quando o teu corpo passar Quando a saudade ressaca e clora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 tcham Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Pra cima passar do meu bando Olha o swing Agora minha parceira foi um designer de roupas Adora, bebê Vai, vai achando Vai Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, mulher Quando a lada acabar Quando o teu corpo passar Pra ressaca de saudade e clora por mim Só não esquece que eu te avisei Que vai ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, chama, chama, vem Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 jogue pra cima Vem Esses são meus filhos, rapaz Se a banda mais gostosa de soltaré Fábio Souza em porra, seu filho de papai Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Teu beijo, o teu corpo, tu tem o dó que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do teu beijo, do teu corpo Tu tem o toque, me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Por que senta com carinha de neném? Por que senta com carinha de neném? Pra cima, vambora, vem! Sabe por que que tu me tem? Por que senta com carinha de neném? Por que senta com carinha de neném? E porra, vem! Bora meu passarinho malvado! Bora minha bunda! Bora filhinhos! Cê é Fábio Souza, hein? E porra são filhinhos de papai! Aguenta! Isso é Fábio Souza e porra são filhinhos de papai! Vamo no pé de serra gostosinho assim! Vamo simbora! Chora numa minha bunda! Só no swing! Ai é estouro! Numa tarde bem tristonha Beba o monstro sem parar Relembrou seu vaqueiro Que não vem mais a boia Não vem mais a boia Tão dolente a cansa Simbora! T过, lendo, tudo, lendo Tengo, templo, templo, templo Tengo, Давo, templo Lendo, templo, templo, terre 最後, teleporte, lad ha Bom vaqueiro no Morre sem deixar Tostão Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Seu spontaneous, meu irmão Lego, lego, lengo, 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 lengo Lego, lengo, 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 lengo Ei, gado Ei, gadu Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Vamos embora, sim, vai gostosinho Olha todo mundo que é você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Se por acaso você me escolher Prometo te fazer Tudo que você quiser, meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá pra cima Aguenta um abração Procure mais Pistoleira Pistoleira Juro até no amor Só me machucou Só mata a dor de meu pobre coração Pistoleira Olha não ligue mais pra mim Só mata a dor de meu pobre coração Eu não te quero mais Mais ingrata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Fui seu grande amor Daquele jeito bem gostoso Daquele jeito bem gostoso Só me enganava esse filho da mãe Jurei Jurei tantos planos pra mim e pra você Pra te favorecer O barro e balada Você não vale nada Pistoleira Jurei tantos planos pra mim e pra você Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça do meio da tarde De domingo azul Label e beijou Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul Label e beijou Vem pra cima Oh meu pé de serra Das doze anos de rato Label e beijou Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi O meu primeiro blue Seu beijou O azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de domingo azul Vem A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Pois fora Tem a ver com o mar O lua solar É o amor que me cedeia Vou sair de mim E leve como o ar Pra agradar minha sereia Vem Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Segue sem remonjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua Mergulhar O azul piscina O mar de pá Jussara Oh, oh, oh Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto que dá Eita, minha boca Mergulhar Mergulhar Lua azul piscina O mar de pá Jussara Oh, oh, oh Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto que dá Eita, minha banda Minha jantada Correndo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Nunca imaginei que você Fizesse em mim Uma Uma noite só trazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tá no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Oh, pai de céu Paz, oh, filha de papai Você vai Sonho por sonho 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 Carinho Por amor Paixão Por paixão Cuenta Se vai Beijo por beijo Sonho Por sonho 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 Carinho Por amor Paixão Paixão Por paixão Bora meu parceiro Da São Paulo Fernandes Clínica de avaliação Visual Visão Pensa cantora Enxergar Menino Vai Pode uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou Minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Eu gosto de assim Em nome de Daílce Gonçalves Daiane Beatrice Crisna Almeida Academia Power Fit Eu canto assim pra essa galera massa Tem uma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso Eu preciso Só saber Quantas vezes Quantas vezes te falei Quantas vezes te falei Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Puxa Puxa meu Puxa meu Puxa meu Puxa meu Puxa meu Puxa meu Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Por quê Perdi Perdi as coisas Quantas vezes E pedi pra não brincar Comigo E felizmente Você não me escutou Não deu valor Ao sentimento Mas a minha fica Longe de ti Mais perto Eu não aguento Ô coração De vez a gente Tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor Não é legal Ver qualquer um que ama E que está perto E tanta coisa por você Só de querer Não deu Se você se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Joga pra cima, vem Valeu Cada momento Eu pude te abraçar Pra gente fez amor Eu sempre vou lembrar Se aguardar tudo No meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo mal Pra mim só não valeu Todo me fez travassar Resolveu brincar Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira mar A lua linda A lua linda vai clarear Tomar o show Dialogar O que tem que ser, será E se eu pedir O meu olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração Meu coração é paciente Lento Mas se cansou E agora Joga pra cima Eu esperei Eu esperei Eu esperei Esperei Ficar com você Agora quem está aqui comigo Por favor Não vai embora Eu esperei, eu esperei, eu esperei, me esperei não Pra ficar com você, agora pensa, vem comigo por favor Não vai embora e deixa, vem Desça, desça minhas mãos Sua senha saber se vai dizer sim ou não Ou não Desça, desça minhas mãos Sua senha saber se vai dizer sim ou não Esse é meu pé de serra gostoso demais É Fábio Souza e Fonção, que nem a de papai Essa música é linda demais Eu ofereço a minha terra na Manaus Onde eu passei quase dez anos Cantando muito pé de serra pra vocês Não faz assim, não me toca assim Fica caneta Sei que namoramos algum tempo, mas o amor espera Tira o mundo do meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de se abraçar Prazer e saciar Sei que eu me estou aguentando Tu acha mesmo que é minha verdade De dizer não Se é pura doidade Eu só quero fazer tudo certo Não é um passo a passo Por isso cê vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Nem qualquer pegou Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah Oh, música linda Cê é meu porra, cê é um filhão de papai Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Se é pura verdade Eu só quero fazer tudo certo Dar um verso a paz Por isso cê vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer pegou Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah Nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer pegou Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah Oh, música linda Isso é Fábio Souza e Borrozão, filhinha de papai Timete, vem! Fábio Souza e Borrozão, filha de papai